A gente brigou E eu andei se ele embora Se deram se ela sou fora de nós Não fazia que ele fosse fora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou E ela vai me explicar Então joga, então joga Então joga, então joga Vai mozão Então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga Segura aqui Eu quero mais forte, fio É o festival team A gente brigou E eu andei se ele for Se deram se ela sou fora de nós Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou E ela vai se vingar Agora então joga Então joga, então joga Vai mozão Então joga Então joga, então joga Tchau 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 Tchau